Estamos trabalhando para reduzir a propagação do coronavírus em nossa cidade. Meu nome é Cício Alexandre de Santos, trabalhando no motorista do carro de som, da campanha do coronavírus. Essa campanha não está muito fácil não, porque o pessoal não quer entender, a pessoa não está entendendo que isso é perigoso, que isso é muito arriscado. O povo tem que ter a consciência, a gente vê muito garim no meio da rua, é pessoas que estão ali, digamos, na linha de frente, estão se arriscando, entendeu? E quem não acredita, quem não está acreditando, deve ter mais respeito para essas pessoas. É tão bom quando a gente passa assim no canto, tem gente que aplauda, sabe? Faça um sinal de positivo. É bom, a gente vê quem está fazendo a pena. Se cuide, se cuide e pense no seu pai, na sua mãe, no seu avô, na sua avó, que é o principal. Se cuide, se cuide e pense no seu pai, na sua mãe, no seu pai, na sua mãe, no seu pai, no seu pai.